Colega acupunturista, você está fazendo seus diagnósticos corretamente? Você consegue analisar bem o pulso e a língua do paciente? Saiba que o diagnóstico correto é o primeiro grande passo para o sucesso em qualquer terapia da medicina tradicional chinesa, seja acupuntura, seja auriculoterapia, seja fitoterapia. Para tudo, se você não está conseguindo fazer, se você não está fazendo direito, trago para você um método desenvolvido por mim, passo a passo, um tutorial para você aprender a dar o diagnóstico correto através da língua. Isso vai mudar a sua realidade profissional, isso vai mudar os seus resultados e vai fazer você deslanchar na sua carreira profissional e escalar patamares maiores. Fala para mim se você tem feito corretamente esse diagnóstico, com sinceridade. Conheça o nosso curso e mude a sua realidade profissional. Mude de patamar, entenda o que você está fazendo. Estou te aguardando lá.